Fala desenvolvedor, beleza? Esse vídeo aqui é um pedaço de um vídeo muito maior que você pode estar assistindo clicando no cardzinho aqui ou aqui, eu nunca acerto o lugar onde fica ou no link na descrição, então você consegue assistir essa aula completamente, tá? Então aqui ó, nosso projeto executou, só que aqui temos um problema nós criamos essa tela, porém, ao executar o projeto, a tela está totalmente diferente e por que que isso acontece? Porque se viermos aqui no manifest, é a configuração do projeto, ele está para iniciar a tela main activity Main activity é a tela principal, para estar carregando Só que a nossa tela de login, nós criamos aqui na activity login Então, como resolver isso? Vamos estar fechando isso daqui, por enquanto Vamos aqui no main E aqui, vamos estar criando as variáveis No caso aqui, vamos estar chamando o Firebase Alpha Firebase Alpha é responsável por identificar se tem uma sessão aberta de autenticação e está fazendo a autenticação ou o logout dessa sessão Então, mAlpha Aqui, o que que precisaríamos fazer? Vamos estar iniciando Vamos estar criando aqui o onStart Porque isso daqui vai ser a primeira coisa a ser executado quando essa activity for instanciada no aplicativo E vamos estar pedindo para ele estar checando se tem um usuário Vamos criar uma variável aqui, corrente user Para ver se existe algum usuário logado É Firebase Alpha E aqui, vamos colocar uma condição Vamos estar colocando uma condição Se corrente user for igual a null Caso não tenha nenhum usuário logado Então, o que que eu vou fazer? Então, aqui eu vou criar a Intend É para poder ir na tela de login Aqui eu coloco a activity que eu estou E a activity que eu quero ir Aí eu dou um startActivity E passo a variável que eu criei Beleza? E dou um finish Para essa activity não ficar ocupando a memória Aqui, só corrigindo aqui Aqui que acontece Eu criei um tipo Ele não pega a instância do usuário Caso aqui, quando acontecer isso Só posicionar o cursor E aqui ele já sugere Alterar a variável É o tipo da variável Corrente user para Firebase user Aí aqui a gente corrige o erro Então, o que que vai acontecer aqui? Ao iniciar o aplicativo Ele vai verificar Se tiver uma instância Usuário logado Não vai acontecer nada Caso isso retorna nulo Caso ninguém logou Aí o que que ele vai fazer? Vai nos redirecionar para a tela de login Então, vamos fazer um teste Vamos reexecutar aqui Aí agora Ele foi direto para a nossa tela de login Transcrição e Legendas por Quintena Coelho